Oi, lindonas! Muito bem-vindas! Bem-vinda para você que está de casa, bem-vinda para você que acabou de descobrir o canal. Meu nome é Letícia Oliveira. No vídeo de hoje, eu quero ajudar vocês a usar os tons terrosos de inverno. Pois é! E aí, eu tenho praticado de uma forma muito legal, usando tons neutros. E sabe o que é interessante, gente? Os tons neutros você pode usar até primavera-verão. Você usa com verde esmeralda, com pink, que vai ficar lindo do mesmo jeito, como no outono-inverno também fica lindo do mesmo jeito. E eu tenho praticado, e é isso que eu vim mostrar para vocês aqui hoje. Por exemplo, o primeiro tom neutro para mim, que já está numa cartela maravilhosa, que é a cartela do marrom, é o caramelo. Eu gosto muito de caramelo, que é a camisa que eu estou aqui. Eu separei, então, caramelo como um tom neutro. Você pode conhecer como caramelo, como camel, ou até mesmo um marrom. Só que é um marrom um pouquinho mais aberto, não é, gente? Eu escolhi também o beige, tá? Que também é uma cor super neutra. Eu separei também off-white ou branco. O off-white é um pouquinho mais sujo. Sabe aquele branco, branco, neve? Não é o off-white, é branco. O off-white é aquele gelo, ou aquele branco, como eu falei, um pouquinho mais sujo. Então, como eu tenho muito off-white, eu separei off-white como cor neutra também. Eu separei aqui, vou até tirar um tom de nude, que é um tom mais rosado, tá, gente? Eu gosto do tom mais rosado, porque dá um contrastezinho com a minha pele. Por falar em pele, só abrindo um parêntese, mesmo eu sendo branca, é interessante falar sobre isso. Eu uso nude perto do rosto, eu uso beige perto do rosto, ou seja, na parte de cima, sem problema algum. O que eu procuro fazer é deixar o cabelo solto, um batonzão, ou um olho, né, um pouco mais vivo, como a maquiagem de hoje, por exemplo. Então, eu não deixo de usar só porque é branca, não pode, a mulher da pele branca, né, não pode usar off, perto do rosto. Mas tem coisas que eu quebro mesmo e uso mesmo. Na verdade, tom nude, beige, fica muito bonito em peles morenas, em peles negras, né? Mas, enfim, você aí que tem probleminha de usar off, de usar beige, nude também, perto do rosto, não tem problema nenhum. Desde que você capricha na maquiagem, solta seus cabelos e vai ficar legal. Então, mais uma cor neutra que eu separei pra gente fazer look hoje. E, como eu falei, já tinha falado do caramelo, que é uma tonalidade de marrom que eu gosto muito. Pronto. Eu fiz looks entre eles, o beige, o nude, caramelo, off-white ou branco, se você tiver em casa. E vocês vão ver. É uma cartela ótima pra montar looks chiques, mas com peças que você tem em casa. Sabe, aquela camisetinha off-white com aquele short nude ou aquela blusa beige, né? No meu caso aqui é um blazer, com um short caramelo, uma calça caramelo, uma saia midi caramelo. O que eu quero dizer também é que tons neutros deixam o seu look com um ar mais moderno e chique. Mesmo você estando de rasteira de chinelinho, é interessante. E aí, eu aproveitei também que eu fiz look entre eles. Eu fiz look com a cartela aqui, ó. De tons terrosos, alaranjados de inverno. E aí vocês vão ver que o casamento é maravilhoso. Por isso que eu afirmo, os tons neutros ficam lindos também no verão. Com as cores mais vivas, né? Verde esmeralda, um floral também. Enfim, meninas, eu trouxe hoje este vídeo pra abrir a mente de vocês. E a possibilidade de fazer vários looks lindos de inverno com a cartela neutra. Vai ajudar, vai facilitar a vida de vocês, eu tenho certeza. Vamos lá. 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 Vamos lá.